Música Chamado para embarcar em uma nova guerra Eu não aceitaria se não fosse essa condição Enfrentar a bola, esse desgraçado de merda Adorarei esfregar essa sua cara no chão Apenas o que fiz foi dar uma ordem, pá Se fica pra evitar sangues e morte Mas você quer lutar, realmente quer tentar Um mero humano contra o Deus, quem será mais forte? Olha desgraçado, eu vou quebrar o seu nariz Seu nariz, essa sua cara de bunda Eu vou deixar uma cicatriz, você escapou por um tris A marca que eu vou deixar, sou morte decrita Em nome de Esporta Velo imperfeito ou extremamente lindo Deus não tem defeito, eu sou o paraíso Eu tô te dando chance, não entendi a gravidade do problema Se eu quisesse eu te mataria, no momento eu só tô sentindo bem Você foi um tremendo de um medo, nenhuma guerra não pode recuar Apenas o que fiz vai dar uma ordem para mortes evitar Não tô conseguindo entender Eu vou me certificar Por tudo que você fez Eu juro que você vai pagar Sabes que tem que se ajoelhar perante o meu poder Que coincidência porque eu ia dizer mesmo pra você Romano, isso é loucura, você não pode me ganhar Isso não é loucura Que existe espada Romano, brilho E todo esse mundo pode ir a me ver Na roda da cara A minha poesia do Dodo e meia Corre o poder de um Deus E a força de um rei Quando nos corretir, o vencedor serei Hey, hey We pick metal, iluminam a foda areia Sou espartano Agressivo Sem dar pégua Leponia Aforo A final dessa batalha Eu que cheiro desse ator Sou um riquei esquivando, comandamento com vádio Vai entrar para essa luta de uma vanda 7 Eu não tenho culpa se você é muito fraco E para me acertar não é rápido o suficiente Mas já que tá pedindo Te mostrarem nesse instante Veja o grande brilho Da minha arpa radiante Eu vou te arrebentar Ainda não conseguiu Venomite espartano Sua vida está por um fio Essa batalha tá tão fácil Comigo não se compara Por se brinco foi demais Toma a cabeça, dá na cara Eu falei bem, mas você me deu as costas Traçado o mal de tom Debrei sua cara de bolsa Eu meto agora a sua raça E continuo ensangrando Hoje o Deus ficou no chão Pelas mãos de um mero mardo O meu rosto rachou Pra que tudo isso? O mano, por favor Isso foi muito lindo Chega de brincar E não vou lutar Agora quero ver Aqui vou brilhar Tudo iluminar Sempre foi sofrer O reino de pata não recua O estudo que tem pra mim parar É o sol, então eu serei a lua Você mais é quem pode te esmagar Sou um homem perfeito Você só um humano fraco Que tem um vocabulário muito chulo Só falando bem, serás animal mal criado Como você se disteus? Você toma o grande aquaforo pra mim É velho perfeito com essa cara, você Mas tá bonito assim E sinto seus feitos Ir pra uma guerra Na desvantagem Com coragem E não se perdeu? Onde que isso é tão belo? Não mudo o fato que você morreu Onde fica de uma vez? Eu me parto com a beleza e já é assim Porém a internet é muito mais profunda Vejo que é corajoso e tem força de vontade Mas é que contra mim é sua atenção nenhuma Eu vou usar todo o meu poder Cada momento eu quero te quebrar De nós agora irá morrer Só que não tem mais como recuar Com todo o nosso coração Nossas almas viram queimar Que o mais forte sobreviva Quando os dois saem a aguentar Peguei meu arco Atirei a flecha Fui evitado Não terá mais presta As flechas mais fortes do céu Mas tudo mais forte da maletada Eles vão se coletir É o fim desse combate Se você foi perfurado Já era esperado Mesmo assim permaneço de pé sorrindo Feliz em saber que a espátria é a mais forte Eu admito Isso tudo foi tão lindo E na dona mudada do Ragnarok O vencedor é O Deus do Sol a Pôr Amo brilha, amo brilha E todo esse mundo o poder é mineiro, mineiro e meia E a roja da cara E a parceira do doze e meia Com o poder de um treze E a força de um rei Quando todos cometi O vencedor serei Hey, hey Perfeito battle Eliminou toda a terra Só espateu, tô agressivo Você da tecla Leone Afono No final dessa batalha Eu quis ser o vencedor